Olá amigos, eu sou o Frederico Olive e está começando hoje nesse dia 6 de abril de 2020 mais um programa Marcas e Máquinas com informações e notícias para o mundo da mecanização agrícola e hoje o tema é plantio e do outro lado da linha eu tenho para nosso convidado de hoje Rodrigo Duque que é CEO para a Roche do Brasil e também América Latina Rodrigo Duque boa tarde boa tarde Fred obrigado pelo convite pela participação Rodrigo eu já faço uma saudação a você nessa tarde de segunda-feira dia 6 de abril é um prazer tê-lo aqui no programa Marcas e Máquinas para a gente debater o assunto de plantio a Roche é uma empresa global que tem sede na Alemanha e traz aqui para o Brasil suas tecnologias de plantadeiras mas antes Rodrigo eu queria te dar uma notícia que saiu em primeira mão hoje você já deve tê-la aí no seu computador mas quem está nos acompanhando nesse momento é importante que ouça porque é mais uma notícia que positiva que vem do agronegócio que são as vendas internas de máquinas agrícolas e essa nos atinge positivamente porque o Marcas e Máquinas junto às empresas estamos aqui fortemente trabalhando para isso e as vendas internas de máquinas agrícolas em março Rodrigo elas tiveram aumento de 46 por cento a mais do que foi registrado em fevereiro quer dizer o produtor foi as compras em março e teve um aumento de 46 por cento acima do que foi registrado em fevereiro e sobre as vendas de março de 2019 o aumento foi de mais de 10 por cento esses números já também traz um ânimo para vocês também da Roche né Rodrigo sem dúvida Fred nós temos sentido mesmo é claro precisamos no momento desse de ótimas notícias mas nós temos acompanhado isso no nosso dia a dia o nosso mês de março foi melhor do que o planejado e com certeza melhor do que o do ano passado isso traz um impacto bastante positivo em toda a cadeia nós sabemos que a chegada do coronavírus no Brasil em março é trouxe referências negativas para toda a situação do mercado de máquinas agrícolas mas a gente vê que lá né da da no no campo né o agricultor ele está colhendo a maior safra de grãos de todos os tempos são mais de 250 milhões de toneladas segundo o IBGE e a Conab e isso em grande parte também é auxiliado né pela tecnologia da Roche com as suas plantadeiras que atuaram no centro-oeste no norte e nordeste brasileiro mas para gente comentar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente antes disso eu queria perguntar para você Rodrigo qual foi o impacto né que a chegada do coronavírus trouxe para a atividade da Roche no Brasil sem dúvida teve impacto sim Fred mas nós ainda estamos conseguindo controlar de forma bastante positiva a produção claro assim como as outras empresas indústrias também demos férias coletivas com o principal objetivo de de segurar essa contaminação essa pandemia no momento não é o cenário mais agradável você chegar numa fábrica e ver ela parada não é mas se possível queremos voltar no dia 13 e em nada se altera o nosso planejamento então estruturamos de tal forma para que o nosso cliente na ponta não seja afetado nesse momento claro que estamos falando da produção né o pós-vendas peça reposição se manteve normal muito bem quer dizer que nesse momento o agricultor que já está se planejando para fazer a segunda safra lá no centro-oeste e no norte e no nordeste do Brasil que já está preparando a sua plantadeira para ir a campo novamente ele já ele tem o suporte da Roche na ponta sem dúvida nós temos os concessionários na ponta preparados para isso mas também temos um time nosso em cada região temos pessoas nossas da Roche preparadas para atender então nesse momento enquanto falamos aqui tem plantio acontecendo na na baía plantio aí da da segunda safra temos plantio de feijão no mato grosso temos equipamento sendo preparados no Goiás para uma cura talária na próxima semana então com os devidos cuidados todas as precauções e e respeito ao nosso cliente nós estamos sim atendendo e aí na e aí na fábrica em Curitiba as as operações estão paralisadas momentaneamente até o dia 13 tão logo tão logo essa situação passe vocês já estão preparados para colocar todo vapor a indústria novamente é a em operação para atender a demanda sim de qualquer forma nós nos estruturamos com com tudo que é necessário para que se tenha um cuidado especial né assim como turnos que não eram feitos anteriormente já estamos preparados para que havendo retorno seja em turnos cada escritório no máximo uma pessoa por escritório enfim todos os cuidados necessários todas as orientações têm sido seguidas muito bem alguma ação que você está implementando aqui no Brasil que traz uma experiência de alguma planta da roche alguma situação na Europa ou em outra é ou em outra planta do grupo pelo mundo que traz uma experiência positiva para ser implementado aqui no Brasil Rodrigo sim nós temos acompanhado a situação na Alemanha desde o início da pandemia foi um pouco antes lá e temos reuniões frequentes com o pessoal da Alemanha então sim tem várias ações que foram trazidas de lá e temos uma discussão frequente com eles sobre quais os próximos passos que eles estão enxergando agora enfim as fábricas continuam rodando lá tá a situação lá na Europa também em relação à produção agrícola é um pouco foi muito pouco foi similar ao que aconteceu aqui no Brasil lá também no campo a o agricultor também não parou como é que foi a situação lá na Europa que você pode trazer experiência para nós o produtor tá retomando lá agora né eles estão saindo de um inverno então eles estão retomando agora é temos a mesma situação uma situação semelhante com pós vendas lá então sair do país está complicado por isso é favorável toda nesse momento todos os colaboradores que temos em outros países então se concentra agora muito por telefone por videoconferência enfim mas o suporte tá sendo dado da mesma forma que que aqui tá sim em pleno vapor lá atividade rural também muito bem o Rodrigo é é nesse momento todas as empresas né quase todas as empresas muitas instituições é realizaram é vídeos é apoiando o agricultor nesse momento porque logo que o coronavírus é chegou o Brasil ali no final de fevereiro começo de março houve um empenho muito grande em trazer para o agricultor esse sentimento de que ele não deveria realmente parar as suas atividades porque nós estávamos ali colhendo a maior safra de todos os tempos a o agronegócio brasileiro faz parte da nossa balança comercial exportação muito importante nós tínhamos que realmente trazer a ele uma mensagem de positiva para ele né de motivar motivacional para esse para esse trabalhador que ele se mantivesse ali firme e forte na sua atividade a roche como outras empresas e outras instituições também fez um vídeo motivando esse profissional e antes da gente comentar mais sobre esse trabalho queria convidar quem está nos assistindo nesse momento a ver esse vídeo junto com a gente eric você poderia soltar o trabalho vamos ver você produtor rural acorda cedo todos os dias faça chuva ou faça sol e trabalha sempre com coragem e bravura nesse momento tão delicado que assola o mundo é hora de mais uma vez mostrar a paixão e a força do agro brasileiro sabemos que você não parou e vai continuar produzindo mesmo diante de todos os medos e dificuldades para garantir o alimento que chegará à mesa de cada família brasileira por isso você é o verdadeiro herói do campo agricultores pecuaristas operadores de máquinas agrônomos enfim todos trabalhadores rurais entendemos que não será fácil mas o agro mais do que ninguém sabe como superar desafios nós da roche continuaremos dando todo o apoio necessário e tenham a certeza de que é por vocês que dedicamos toda a nossa energia construindo equipamentos para tornar essa missão menos árdua no futuro teremos a certeza de que todo o nosso esforço valeu a pena mais uma vez parabéns heróis do campo vocês merecem o nosso reconhecimento que legal hein sensacional rodrigo é qual a mensagem que você queria deixar nesse trabalho para o agricultor eu vi ali que a principal frase é herói do campo é isso os agricultores do Brasil para roche é não herói do campo sem dúvida Fred nós essa essa campanha vem de encontro com a campanha nossa da roche desse ano né na virada do ano iniciamos com uma campanha aí chamada heróis do campo que na verdade nós vinhamos com uma campanha do nosso palcão que tinha a intenção de mostrar um pouquinho do que nós fazíamos e da tecnologia enfim e chegamos à conclusão de que nós fazemos tudo que nós fazemos para alguém né e a pergunta era para quem né então nós somos uma empresa que tem foco no cliente então nós o que nós fazemos nós fazemos para o produtor né então por isso saiu a campanha heróis do campo se vocês olharem ela quem não teve oportunidade de assistir ainda assista a campanha bastante bacana vem falando também de sucessão mas principalmente quem é o herói do campo né então a mensagem que a gente queria deixar aqui realmente que nós continuamos aqui dando apoio para o produtor rural nesse momento tão desafiador como todos os outros muito bem a gente ficou muito feliz também de perceber a quantidade de imagens né a grandiosidade que agronegócio brasileiro a força realmente que uma máquina faz junto com o agricultor em termos de produtividade né e nesse momento que mais nós queremos né é alimento né e ter é sair dessa aflição que nós todos temos estamos todos passando agora o que eu queria comentar com você rodrigo aproveitando a sua oportunidade aqui como convidado do programa marcas e máquinas nessa segunda-feira e o tema é plantio é falar de tecnologia e a rocha está no brasil desde 2014 né fazendo um trabalho bastante intenso de testes dos seus equipamentos antes delas serem comercializadas a primeira máquina a ser comercializada no país foi ali em 2016 mas oficialmente vocês começaram a trabalhar mais forte em 2017 então eu queria queria que você comentasse conosco algumas das tecnologias quais os diferenciais de tecnologia dos produtos da rocha Exato Fred nós temos alguns diferenciais posso citar alguns deles um deles sem dúvida transporte né nós conseguimos transportar equipamento hoje com uma largura de 3 metros e 20 que tem proporcionado aos nossos clientes o tanto transportar o equipamento de uma fazenda para outra como um talhão para o outro proporcionando aí você plantar onde você quer onde onde você tem a tua melhor condição de plantio né depois disso autonomia sem dúvida é um dos destaques né nós temos um tanque aí de 9 mil litros de semente então autonomia traz rendimento traz disponibilidade no campo onde o produtor tem sua máquina realmente trabalhando e não abastecendo fazendo manobra de cabeceira enfim trabalhando efetivamente naquilo que para aquilo que ela foi desenvolvida também na sequência e não menos importante o sistema hidráulico de transferência de peso do tanque para as barras para que tenha-se uma distribuição de peso uniforme sistema hidráulico linha a linha também proporciona uma segurança maior qualidade de plantio profundidade dosadores elétricos sem dúvida também não menos importantes onde você pode fazer um desligamento linha a linha uma taxa variável isso já vem de série é um corredor de passagem que é algo novo para nós aqui no brasil hoje onde o produtor pode desligar a linha de pulverização raço do pulverizador e compensar nas linhas laterais a sua semente então são tecnologias aí que tem feito grande diferença esse ano temos duas boas novidades para esse equipamento uma é o auto force que é um sistema que regula automaticamente a pressão da linha então vem para revolucionar esse sistema e também a do que é o equipamento hoje a irmã da maestra sw que é o equipamento bem semelhante com sistema de adubo no sul com adubação aí com pressão de ar e é positivo algo que é utilizado em toda a europa e hoje também no brasil disponível para os produtores daqui muito bem quando a gente fala o rodrigo quando a gente fala da plantadeira rocha a gente sempre quando você fala essa questão do transporte é muito importante a questão do tanque de 9 mil litros também muito importante então a gente vem falando da questão de autonomia e quando a gente fala de autonomia a questão da janela de plantio muito curta eu queria que você destacasse essa questão do manejo do agricultor nesse sentido da janela de plantio isso nós temos vivido fred em campo cada vez mais intenso então tanto o fato das da do clima ter se alterado tá mudando como também o nosso produtor ele até pouco tempo atrás nós chamávamos a segunda safra de safrinha hoje é um pecado você utilizar esse termo então com essas super segunda safra o produtor tem se obrigado a encurtar sua própria janela então não é que ele não pode aumentar mas ele tem um resultado melhor encurtando essa janela então o produtor realmente precisa de um equipamento confiável e que tenha disponibilidade no campo que em vez de ficar abastecendo muita frequência ele possa realmente produzir ter altos rendimentos isso é algo que nós temos proposto e temos entregue no campo muito bem quando a gente fala de tecnologia só para a gente ficar um trabalhar um pouquinho nesse nesse sistema é a questão da pressão nas linhas isso é importante a gente comentar porque isso é um é um diferencial do produto da horse queria que você comentasse um pouco mais sobre isso você da cabine você tem como trabalhar a pressão linha a linha como é que isso é como é que isso traz de diferencial no trabalho que você faz no plantio é todas as nossas máquinas elas têm um sistema hidráulico onde cada linha tem um pistão hidráulico esse pistão hidráulico ele proporciona uma segurança na profundidade da linha né e em vez de você trabalhar com uma mola com uma regulagem através de chave você pode regular de dentro da cabine essa pressão da linha e para complementar e melhorar ainda mais esse sistema nós lançamos agora o auto force que é um sistema de sensor na linha que ele vai fazer essa regulagem automática então porque você tem hoje num talhão diversos tipos de solo e não necessariamente você precisa aplicar a mesma pressão em todo o teu talhão você precisa variar para que você tenha realmente para que você possa tomar decisão de que profundidade fazer essa aplicação muito bem e aí a gente eu tô vendo aqui enquanto nós estamos conversando está por tá sendo exibido imagens das plantadeiras é Rodrigo e nós estamos vendo que ela também ela é totalmente flexível acompanhando a declividade do terreno isso é importante também para você ter um plantio uniforme sem dúvida esse foi foi um dos trabalhos que foi feito no Brasil então as máquinas eram rígidas até 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 2016 em 2017 lançamos a máquina flex que foi já um desenvolvimento da nossa equipe aqui do Brasil quer dizer a equipe do Brasil então trazendo uma nova experiência para engenharia da roche a roche é uma empresa alemã que não tem nem 40 anos né foi fundada por agricultores lá no interior da Alemanha e totalmente desenvolvida dentro ali do são a família roche quem desenvolveu seus produtos especificamente por uma necessidade ali do interior da Alemanha e depois foi se expandindo para outros lugares do planeta e chegando aqui no Brasil quer dizer a experiência da agricultura brasileira levando também para outras necessidades também da agricultura mundial é isso Rodrigo perfeitamente nós temos sem dúvida um corpo bastante forte de engenheiros então mais de 100 engenheiros hoje mas no Brasil temos um time misto tem alemães tem brasileiros mas com o objetivo de estar próximo do cliente tá entendendo no campo no dia a dia qual é a necessidade do cliente essa sempre foi uma característica a família roche frequenta o Brasil com uma certa frequência né estão alguns uma vez por ano alguns talvez mais mas estão frequência aqui com o nosso produtor no campo entendendo as necessidades porque com certeza o produto de lá não se aplica ao Brasil então esse é o trabalho que nós fazemos aqui o nosso produto tem que ser adaptado ou desenvolvido aqui para o Brasil muito bem bom a o primeiro o primeiro equipamento da roche a ser comercializado no país foi a plantadeira maestro sw 36 para espaçamento 45 e 50 e depois foram adaptando outros outras características de tecnologia nessa máquina mas eu queria saber de você agora quais as novidades que vão ser implementados no portfólio para atender agricultores de outras áreas primeiramente você está atendendo aí produtores do centro-oeste norte e nordeste de grandes áreas de produção a roche quando é que vai começar a atender os produtores do sul e sudeste do Brasil hoje nós já atendemos Fred nós desenvolvemos um equipamento chama-se maestro compas foi lançado no último ano né as regiões ainda são limitadas que nós buscamos com os é comercializar esse equipamento quando nós já temos um concessionário para região aqui do Paraná a região mais concentrado aqui é Ponta Grossa Guarapuava enfim Campos Gerais e Paraguai nós já temos concessionários desenvolvidos e esse equipamento tem sim atendido esses produtores daqui e dos produtores têm se mostrado muito satisfeitos com esse equipamento também foi o primeiro equipamento 100% desenvolvido no Brasil tá então é já para esse plantio da safra 2020 2021 os produtores do sul e Sudeste já vão poder adquirir as plantadeiras da roche para essas áreas de plantio aqui da dessa região sim nós ainda temos buscado alguns parceiros concessionários mas onde já conseguimos dar suporte sim o produtor pode adquirir esses equipamentos maravilha então vem novidade da roche são plantadeiras de quantas linhas a compas trabalhamos de 12 a 18 linhas 12 a 18 linhas só semente adubo e semente adubo e semente muito bem e vem com todas as características de tecnologia que nós encontramos na maestro todas as características ou esse esse é um diferencial que nós temos também nós buscamos ter o mais alto nível de tecnologia em toda a nossa linha de produtos muito bem bom lá fora lá na Europa nós aqui do marcas e máquinas já tivemos o prazer de conhecer as fábricas da roche na Europa conhecemos alguns outros produtos que vocês é comercializam e fabricam na Europa inclusive pulverizadores é possível que a gente tenha também essa linha de produtos aqui no Brasil tão breve sem dúvida a intenção é trazer toda a linha de produtos claro que alguns produtos demandam mais tempo mais trabalho mais validação de campo mas o nosso objetivo é trazer toda a linha de produtos então os primeiros produtos que tem vindo agora já nesse ano são produtos para preparo de solo nós temos uma niveladora de alta velocidade que faz também um trabalho de incorporação chamada joker já trabalhando aí no Paraná no Mato Grosso já fez alguns trabalhos na Bahia em paralelo estamos trabalhando com uma adubadora estamos estaremos lançando agora em breve aí então para que aquele produtor que que tem a necessidade de plantar o seu adubo seu fertilizante na entre safra com com profundidade terá essa possibilidade com esse equipamento e o pulverizador que você tocou no assunto sem dúvida é um dos próximos lançamentos nossos em breve veremos a campo aí os pulverizadores roche também até em território nacional maravilha o Rodrigo a gente tá falando então nesse momento né começamos esse programa marcas e máquinas no dia 6 de abril de 2020 com uma notícia sensacional que o mercado de máquinas agrícolas em março alcançou 46% a mais de vendas em relação ao mês de fevereiro 10% a mais para o mês de março em relação ao mês de março de 2019 isso animando muito o segmento de máquinas agrícolas você mesmo também já iniciou essa nossa entrevista se dizendo também bastante animado que isso refletiu em vendas também aí é para os equipamentos da rocha e enquanto isso estamos colhendo uma super safra mais de 250 milhões de toneladas de grãos o mercado exportador está sensacional os embarques de grãos nos portos estão acima das expectativas e o produtor está sendo altamente remunerado é preços de sacas de soja acima de 100 reais no porto de paranaguá isso mostra para vocês da roche que o mercado do agronegócio no brasil está realmente é no momento exuberante e que para vocês de uma empresa global de máquinas agrícolas o momento realmente é bom as perspectivas para os próximos anos também é bom é boa qual é o planejamento que vocês nesse momento realizam então para o brasil em termos de investimento de atividade e de uma fábrica de máquinas agrícolas qual que como é que vocês veem as perspectivas para os próximos anos rodrigo é um bom bom tema fred nós acompanhamos ou a rocha gente acompanha o brasil há mais de 15 anos então todas as tomadas de decisão não são a curto prazo e sim a longo prazo mas sem dúvida também motivados com tudo que tem acontecido nosso planejamento com relação investimentos continua nós temos um planejamento bastante agressivo para os próximos anos é tanto com relação a produtos como falei a pouco é toda toda parte de preparo de solo semeadoras como pulverizadores que é um investimento alto trazer um equipamento desse nível brasil mas sem dúvida também na ampliação da nossa unidade fabril então nos próximos meses próximos capítulos aí veremos mais investimento da rocha no brasil sem dúvida então muito bem então hoje nesta segunda-feira dia 6 de abril de 2020 tivemos ótimas notícias do agronegócio começando com as vendas de máquinas agrícolas em alta e ouvindo de rodrigo duque que é se ou da rocha no brasil notícias alviçareiras de que o a indústria rocha depois dessa paralisação de poucos dias por causa da do coronavírus no brasil a fábrica volta a trabalhar a pleno vapor porque o mercado está de alta demanda por máquinas de plantio principalmente para poder fazer a nossa agricultura ser cada vez mais produtiva então eu já me despeço de rodrigo duque nessa segunda feira agradecendo a sua presença aqui no programa marcas e máquinas rodrigo e logo depois que nós nos despedimos eu convido os internautas a continuar com a gente porque eu vou nós vamos exibir uma reportagem da rocha produzida aqui pelo programa marcas e máquinas numa oportunidade que nós estivemos lá no lá em luiz eduardo magalhães visitando uma das propriedades clientes da rocha para falar sobre uma das características dos equipamentos da rocha da maess sw que é sua capacidade de transporte então eu me agradeço de rodrigo duque obrigado pela sua presença eu que agradeço fred mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aí agradeço também todos que nos assistiram nos ouviram e a mensagem que fica para para todos é que o agro não para não pode parar enfim o termo não importa é precisamos de todos os produtores aí para que alimentação continue chegando a todo brasileiro e nós da rocha estamos junto com vocês nesse momento mais uma vez nesse momento desafiador um grande abraço a todos ok eu agradeço rodrigo duque e com vocês até breve a agricultura profissional hoje está exigindo uma nova dinâmica de trabalho no campo com uma utilização cada vez mais intensa das modernas máquinas agrícolas elas precisam otimizar o tempo de transporte logística para gerar maior produtividade e melhor aproveitamento da janela de plantio tecnologia atualmente à disposição do produtor rural brasileiro através da plantadeira maestro sw da fabricante alemã de máquinas agrícolas horsch para 36 linhas de plantio com espaçamento de 45 e 50 centímetros a maestro está proporcionando aos agricultores de grandes áreas de cultivo de grãos do oeste da bahia piauí goiás e mato grosso excelente eficiência de operação logística com o seu inovador sistema de fechamento para transporte o grupo ximite agrícola é um dos mais fortes em produção de grãos do oeste baiano eles plantam cerca de 20 mil hectares em várias propriedades o que gera necessidade de deslocamento de maquinário para trabalhar nas diversas fazendas do grupo com a necessidade de agilidade no transporte na logística paulo ximite resolveu colocar uma maestro da rocha para trabalhar em suas propriedades ele tem só elogios em todos os quesitos mas para o transporte ele tem uma atenção especial é uma plantadeira fácil de fechar e fácil de transportar e você pode colocar uma velocidade maior no transporte dela né então a gente tem fazendas com lotes a 60 quilômetros daqui em 4 a 5 horas no máximo ela já tá lá um dos principais benefícios da maestro da rocha é exatamente esse sistema de abre e fecha por meio hidráulico ele vem encantando os produtores porque de 18 metros ela fecha para 3 e 10 de largura é a menor e a mais compacta do mercado e isso facilita o transporte rodoviário tanto rodando quanto em cima de uma prancha de uma forma muito rápida então você em menos de um minuto consegue fechar ela em 3 metros e 10 subir com ela é em uma prancha e se deslocar para outra fazenda ou outro talhão né então com isso você ganha tempo né aproveita para melhor a janela de plantio aumentando também a tua produtividade Paulo hoje passou a ganhar muito tempo com o transporte e deslocamento rápido das máquinas o que significa mais tempo plantado e mais produtividade no final da safra a questão do transporte é fundamental nessa logística de mudança de talhão ou mudança de fazenda é fundamental para o produtor então com certeza ajuda muito hoje durante o plantio para o grupo agrícola ximite um verdadeiro avanço em produtividade e em especial o ganho de tempo ea facilidade no transporte desempenho dela é muito bom entendeu ela tem feito um plantio excelente não só de soja como de milho ea gente acredita que ela pode ter aí um potencial muito grande aqui no oeste da bahia